Boa tarde, colegas vereadores e a todos que nos acompanham. Iniciei o meu pronunciamento de hoje com uma notícia que eu vi nas redes sociais, inclusive a nossa Procuradoria da Mulher também fez questão de abordar para que não passe em branco. Foi um concurso público da cidade de Macaé, no Rio de Janeiro, onde duas questões foram anuladas por conter um teor machista. Mas esse teor não é qualquer teor. A gente vai mostrar aqui para vocês, tem as fotos, né, Ari? Em pleno século XXI. Olha só, um exemplo. Assinale a frase que não contém uma crítica ao fato da mulher falar demais. Aí tem algumas, na verdade, nenhuma dela, né? Há mulheres que, quando mentem, dizem a verdade. A língua é a última coisa que morre em uma mulher. Há mil invenções para fazer as mulheres falarem. Nenhuma delas para as fazer calar. A língua da mulher não cala nem depois de cortada. Gente, o que é isso? Gosto de mulheres jovens, suas histórias são menores. E tem ainda outra questão que também foi anulada. As frases a seguir mostram uma comparação. Assinale aquela que essa comparação é explicada. Ter crianças em casa é como ter um jogo de boliche instalado no seu cérebro. Um filho é como uma pergunta que fazemos ao destino. As mulheres são como robôs. Tem no cérebro uma célula a menos e no coração uma célula a mais. A mulher é como um defeito da natureza. A traição é uma arte que deve ser cometida como um crime perfeito. Não dá para acreditar. E isso foi em Macaé, no Rio de Janeiro. Mas o que mais nos acabou causando revolta é que foi feita pela bancada da Fundação Getúlio Vargas, que tem o respeito nacionalmente de um trabalho sério. Então, é essencial que isso seja investigado. Causou comoção. A Prefeitura pediu a anulação dessas questões. E vão ser investigadas quem cometeu essa atrocidade. Imagina se isso vira moda. Cada um fala o que quer. Então, assim, o vereador Gilson, que é professor, sabe, né? Imagina questões como essa já estar dizendo claramente que é contra as mulheres. Ainda colocar num concurso público. Então, é essencial mesmo que seja investigado para não se repetir em nenhum lugar do nosso país. Participei agora há pouco. Elas estavam aqui presentes na Câmara com a gente, as protetoras e dependentes. Vereador Bruno, na nossa reunião, feita também no gabinete do vereador, e aqui tem registros, onde a gente conversou da continuidade do programa de castração, onde foi interrompido pela Prefeitura. E a gente até entende, como o vereador Bruno citou, que tem a questão do comprometimento com as contas públicas, mas há um detalhe. Já havia sido marcado antecipadamente essa castração com as protetoras. Então, elas estão todas no direito de exigir que seja dado continuidade, uma vez que elas se organizaram com a comunidade para isso. Se o contrato venceu, aí a Prefeitura agora vai ver meios jurídicos para que tenha continuidade, pelo menos no mês de novembro. E na reunião, a gente sugeriu, vereador Bruno, já ter uma conversa com o vereador eleito, o delegado Egídio, para que a gente já possa antecipar também essa conversa, de, já no início do mandato, verificar a possibilidade da continuidade da castração para que o contrato não se prolongue. E aí, se for depender da burocracia, vai levar até três meses para iniciar novamente o mutirão da castração esse ano. Então, a gente também vai pedir a agilidade da nova gestão. E para a Peniso, mais uma vez, o vereador Bruno, que a gente fez o requerimento assinado em conjunto. E quando a gente trabalha com a causa animal, em parceria, a gente tem resultados como esse. Obrigada. E, por último, agora, eu ontem estive no Instituto de Amparo às Pessoas com Câncer. Vereador Maurício, pode, por gentileza, me trazer? Eu deixei ali do ladinho, esqueci minhas bonequinhas que eu ganhei do Instituto. Ontem eles completaram um ano, né? Obrigada, vereador. E teve... Obrigada. Teve um encontro com alguns pacientes da IAPC, IAPC Blumenau, e também teve a apresentação do projeto do IAMOR, que são confeccionados por pacientes oncológicas, através de um trabalho da Secretaria de Itajaí. E aqui a Ionice, que é assistente social, que é responsável por esse trabalho da IAPC, inclusive agora, completando um ano, a gente também vai ajudar no processo de utilidade pública da importância desse trabalho social com as pessoas. Lembrando que nós estamos no Outubro Rosa e nós temos três entidades que trabalham nessa causa. Rede Feminina de Combate ao Câncer, a Blucan e a IAPC, que no início era vinculada à IAPC de Itajaí. E há um ano ela é individual, ela tem um trabalho próprio. E aqui tem as bonequinhas que eu gostaria de mostrar, do projeto do IAMOR, onde são confeccionados os meninos e as meninas e entregues. Ontem foram entregues essas bonecas para entregar as pacientes do local. Tinha muitas crianças lá presentes. E esse projeto é do feltro ao afeto. E a missão é contribuir para o bem-estar de pessoas em situação de vulnerabilidade social. É a Secretaria de Promoção da Cidadania. Então, parabéns pelo trabalho, e que a gente possa cada vez mais fortalecer as políticas públicas desse tema. Obrigada. Obrigada. Obrigada.